Salve rapaziada! Seja bem vindo a mais um vídeo da Família Criativa Rapaziada, a gente está fazendo um trampo muito louco galera Cara, a gente está fazendo um suporte do motor que nós achamos no ferro véio Vocês viram aí que nós é doido mesmo rapaz Nós achamos um motor no ferro véio Achamos as grimaleiras no ferro véio hoje E agora está de noite e a gente já está fazendo o suporte para colocar o motor Vou mostrar para vocês aqui galera A Laurinha está comigo aqui Né Laurinha? Dá tchau rapaziada Dá tchau rapaziada Tchau rapaziada Galera, ela já está louca para tirar um cochilo, está cansadinha Né filha? Ela está correndo da câmera Então rapaziada, a gente está fazendo um suportão Olha aqui como está ficando Ó, esse aqui é o suporte do motor Fazendo ele vai ficar assim na parede Lá, esse motor, esse suporte aqui vai ser no alto O motor não vai ser no chão porque então vai atrapalhar nós Já está tarde galera Acho que foi 10 horas já E vamos só pegar aqui Eu vou mostrar para vocês aí como vai ficar Esse aqui é o motor Rapaziada, olha o motorzinho Vou mostrar para vocês aqui Como que ele está Olha para você ver rapaziada Ih galera, isso aqui eu achei ontem no ferro velho Outro motor reserva Porque vai que isso aqui dá zica E esse aqui o rapaz falou que a marca dele é muito boa Pessininho Pessininho Você que conhece de portão automático Aí vocês falam para mim assim a marca boa mesmo Pessininho Olha aí galera Controle remoto Falei para vocês aí Comprei o controle remoto Controle remoto Ficou em 30 reais Olha aí para vocês verem Ó É galera Conseguimos hein Eu fui lá E o cara já arrumou para mim na hora O controle ali E comprei o capacitor Do motor Tudo achado no ferro velho rapaziada E ó Eu tenho outro motor Olha aqui o outro motorzão Está zenhado também Até a gremaleira Não sei se Essa aqui está Está com jogão Mas é plástico Ela é maior Eu acredito que Ela fica mais leve né Para o motor Então galera Eu tenho reserva desse então Aí a gente tem reserva agora Isso que é bom Paguei 10 reais no ferro velho Rapaziada Já testei Show de bola Olha para você ver como o bicho é redutor Aqui ó Você não consegue virar o motor Mas aqui ó Vai lá É levinho Levinho Olha como que é Uma caixa de redução Como funciona galera Com o dedinho Olha aí Muito leve Aqui já Não consegue funcionar Rodar em cima Controlinho Ficou topzera Topzera E eu vou falar para vocês Por quantos que saiu um portão automático Tudo ó Nunca fiz isso Não sei como funciona Estou Iniciante nessa área Quem conhece Deixe nos comentários O que que acho que dá para fazer O que que eu tenho que fazer E dar uma força aí Abre minha mente Beleza galera Então rapaziada A gente vai Continuar o suporte Para me passar para vocês aí Como que nós vamos adaptar ele lá Beleza? Então acho que hoje de noite Praticamente a gente vai fazer só o suporte Vai deixar tudo no jeito O suporte Aí talvez eu até coloco lá no lugar Vamos ver Depende do horário Que você pode não fazer barulho né Então vamos lá Que eu vou começar A continuar o suporte aqui galera Que eu vou começar Se inscreva no canal. 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 E aqui, rapaz, Se inscreva no canal. Matheus aí, o cara Atendimento, firmeza, moleque É da hora E vamos pra cima, galera, não pode Deixar de comprar não, vamos pra cima Beleza, galera? A parte de decoração dele aqui, ó Homem é diferenciado, viu, galera Ó, tem ele Ele monta até uma casinha Com as telhas, tudo, galera, ó Ali Você viu, galera, ó O homem, ó, e a organização da loja Olha o cantinho Que lindo, ó Cara, vem aqui que você vai achar Sua decoração pra sua casa Você vai, olha aqui o cantinho dele Cara, que da hora Que da hora Olha aqui Olha aí o cantinho do fogão além O homem é diferenciado mesmo Não vem com falado Vamos aqui, ó Coisa linda, a organização Então, rapaziada Vamos aí que eu tenho que Olha aqui Cada local uma decoraçãozinha Perfeita Eu gosto de decoração Olha lá em cima Olha aí o sistema lá em cima De parte ali, ó Cara Não deixe de vir conhecer a loja, não, galera Não deixe de vir conhecer, não Que você não vai se arrepender Vou pegar só uns cinco pra mim, só E aí, galera Além de o preço ser bom Ainda tem desconto ainda, ó Olha aí, ó Vamos cá Vamos cá A gente já ganha o eletrodo, viu Como que é O negócio é desenrolado É, galera Fui lá Nem precisou andar dez quilômetros, não Aqui na Paratú do Tim Eu pensei que não ia achar por causa dessas coisas aqui É de solda, né, viu Ó Já tá no jeito já pra começar a trabalhar Vamos lá preparar o fundo Tirar as medidas E começar a soldar Vamos lá Vamos lá Essa porcaria aqui que tá dando trabalho pra mim aqui, ó E é assim, o bom que o O Craigsson Longono Ele Ele fala pra mim fazer os testes das coisas, entendeu Que eu sou sincero, né, galera Se eu sou sincero e Se for ruim mesmo, eu já falo pra ele E ele já toma as decisões que tem que tomar Entendeu, galera E ele já toma as decisões que tem que tomar Olha lá, o que você acha dessa chapinha Tá isso, ó Os caras espertos também, né Pela chapinha aqui, ó E ele já toma as decisões que tem que tomar galera ó isso aqui rapaziada se chega terminei aqui vou fazer o teste galera vou lá e vou adaptar lá em cima para nós ver para depois fechar de solda né às vezes você igual fiz aquela hora fiz toda a solda primeiro para depois ver o negócio tá errado vamos lá vou para vocês verem aqui aí rapaziada ó é isso aqui ó que eu tô pensando fazer aqui certinho então agora vou pôr o motor para fazer o teste ver se ficou na posição certo para me fechar a solda tudo aqui e eu acredito que não vai precisar nem fazer o reforço que eu fiz aqui ó esse reforço aqui em cima aqui porque aquele já tá apoiado aqui em cima então acredito que não precisa dele já vai ficar certinho assim então vamos colocar o motor para ver se ficou exato e lá na hora da verdade é isso aí vamos lá vamos lá arrumar agora tá tudo ok galera rapaziada vou lá arrumar isso aqui terminar lá já volto aqui de novo e aí e aí e aí e aí e aí rapaziada terminei de montar o sistema aqui ó eu te achei outro problema ó você presta atenção lá na grimaleirinha lá que corre ó eu deixei bem rente lá certinho ó conforme o portão vai abrindo ela ó ele vai saindo fora lá ó então quer dizer que é provável que esse xinga aqui no final ele vai ficar bem fora mas tem que colocar toda a grimaleira e essas grimaleiras aqui estão meio muito torta galera então eu tô pensando em ver se eu arrumo uma melhorzinha e eu coloquei uma chapa mais fina e aí embaixo não tinha achado uma e ele ficou meio mole a parte de baixo mas eu acredito que esse ele esse molejo que ele tá aí ó vou mostrar pra vocês que eu vou chegar ao final do curso aqui ele tá ajudando a ele tá ajudando a a grimaleirinha lá ficar encostado ó ó ó o motor subiu um pouquinho ó mas quando ele volta ó ó ó tá vendo ó então acredito que esse xingadinho que tá meio meio mole aí ó ó e acho que ele não vai forçar não tem que fazer o teste e eu tenho que colocar todas as grimaleiras e colocar o fim de curso também seria um negócio que desliga o motor se não trava tudo quebra tudo no finalzinho desses aqui ó aqui no finalzinho aqui ó tem um em mim aqui coloca que desliga o motor aquele rela ele desliga então eu preciso comprar isso aí também mas eu tenho que levar o motor para o cara testar na hora para ver se ele tá funcionando na hora que que passa o ímã ele desliga é isso aí galera entendeu e aqui em cima ó as buchas ali elas são é bucha normal então eu vou ter que varar para o lado de lá e colocar prisioneiro porque ficou meio solto também os prisioneiros para o lado de lá vamos fazer esse serviço aí passar o prisioneiro para lá e travar ele bem travado esse negócio aí para não cair né que vai ele vai mexendo vai mexendo e vai folgando a bucha daqui a pouco ele cai com tudo então fazer esse serviço aí galera tô dando uma pintura aqui só para não encerrojar mais e vamos arrumar um preto para pintar aqui galera aí ele começou botando um negocinho olha lá para não borrar o outro lado ele já desistiu já borrou foi tudo e ficou bom só finalizando aqui para tirar o ferrugem feio né galera e esperar chegar o esperar chegar a grimaleira aí que nós pedimos na chopp galera então galera vou só esperar chegar a grimaleira da chopp para nós colocar aqui e fazer o portão da opcional então galera fica aí esse vídeo é o top para vocês aí é e agora passei para começar a gravar outro vídeo agora e agora vou começar a descobrir a foto no mar que na aranha ela vai lá ela tem uma ela tem uma ela tem uma oi será que eu matei matei não é fácil como colocar mas tô mostrando sei e até depois de ferro velho se automatiza automatiza é lembrando que o portão também foi de ferro velho né portão também foi de ferro velho então como ter um portão com motor da sucata da sucata motor da sucata Grimaleira não foi da sucata porque eu não quero fumo para não ter dor de cabeça mais aí galera ó vou botar mostrar vocês que vai funcionar controle já foi controle foi novo não tem jeito né meu controle do ferro velho é pedir demais para o velho mas já tem o motor reserva também tá no jeito galera agora só pôr Grimaleira e testar então fica aqui nos próximos vídeos até chegar agora da Shopee o material beleza valeu compartilha curte o canal volta para arrepiar aí na no comentário aí galera e hoje tá pegando fogo aqui na rua que é o barulho aí ó mulherada tá sapecando mostra ó é orgulho é orgulho para nós ó as mulherada trabalhando lá fora olha lá mulherada ela ó elas vai a rua elas corta grama sai tudo ó galera ó isso aí é orgulho um sol desse de rachar trabalhar desse jeito aí ó tem que ter muita força de vontade viu galera tá aí a dica aí tem que botar para atorar mesmo beleza galera fui compartilha curte o canal valeu